Música Marcos Miguel, instrutor de ordem unida, Nailson Machado instrutor de percussão, João Anderson Machado coreógrafa, Adriana de Jesus a ONCEPT agradece a Deus por nos dar forças para lutar a Prefeitura Municipal de Diazabra, na pessoa da Prefeita Jussara Márcia ao Presidente da Câmara, Dr. Zé Carlos a todos os alunos que são a razão da nossa assistência e a todos os pais de alunos que acreditam em nosso trabalho a Diretoria da Escola, Senhora Isabel Arcolo pelo total apoio e a Vambuca por esse brilhante evento com vocês, banda parcial do Centro Educacional pode tornar Boa Sete! Boa Sete! Boa Sete! Boa Sete! Boa Sete! Boa Sete! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.